E agora me dá a foto do Bruno, por favor. Bruno, 21 anos, conhecido como Bruninho. Esse jovem foi assassinado dentro da casa dele, lá em Corinto, no noroeste do estado. Estava deitado com a esposa e o filho, o filho bebê inclusive, estavam deitados para dormir, quando eles ouviram um barulho de alguém arrombando o portão. Essa pessoa arrombou o portão, gritou pelo Bruno, chamou ele pelo nome, e logo em seguida arrombou a porta da casa também. Invadiu a casa e foi direto até ele no quarto. O Bruno ainda tentou se proteger, tentou proteger a família, e a família ele conseguiu. Porque essa pessoa que entrou atirou várias vezes nele. Ele era o alvo de fato. Essa pessoa atirou e fugiu, e o Bruno aqui morreu ali mesmo. A esposa dele não sabe dizer quem foi que matou e o que teria motivado. Mas a polícia tem suspeita sim. Afinal, o Bruninho aqui já tinha algumas passagens, inclusive envolvimento com um homicídio quando ainda era menor de idade. Seria um acerto de contas? Põe no Cidade. Bruno Eduardo Vieira Veloso, 21 anos. O rapaz foi brutalmente atacado por um homem armado, dentro da própria casa. Conforme relata, da única testemunha, namorada da vítima, eles estavam em casa, e o autor adentrou, foi até o quarto onde eles estavam e deferiu vários disparos contra a vítima. O crime aconteceu em Corinto, região central de Minas. Conforme o boletim de ocorrência, o casal ouviu um barulho forte vindo do portão, quando, de repente, um homem não identificado gritou por Bruno e entrou de forma brusca. Bruno tentou fechar a porta do quarto e gritou para a mulher chamar a polícia. Vendo que não conseguia entrar no cômodo onde a vítima estava, o suspeito fez vários disparos que atingiram o rapaz. Além da companheira, o filho do casal, um bebê, também estava no local. Os dois não se feriram. A mulher disse ainda que não viu o rosto do suspeito, que fugiu logo após os disparos. Até o momento, o autor não foi identificado. Olha, em relação à autoria, as informações da testemunha não trouxeram nenhum elemento para a elucidação da autoria. E esse indivíduo, ele estava armado, sim, aparentemente... Aparentemente não, né? De acordo com os trabalhos periciais, foi uma pistola calibre 9 milímetros. A perícia também constatou que Bruno teve seis perfurações. O corpo foi levado para o IML. Por enquanto, a motivação ainda não foi esclarecida. Contudo, a polícia trabalha com mais de uma linha de investigação, já que Bruninho tinha envolvimento com a criminalidade. Em relação à motivação, também ainda não há informações concretas. Uma vez que a testemunha não trouxe elementos suficientes para isso. E a vítima também tinha envolvimento em registros criminais, em outros delitos. Mas, em relação a esse homicídio, não temos ainda a motivação e nem a autoria. Ele tinha passagem por tráfico de drogas, roubo. E também, há três, quatro anos, ele foi partícipe em um homicídio. Ele ainda era menor. Então, ele tem envolvimento no homicídio pretérito. Pode, sim, estar relacionado, né? Ou com esse homicídio em que ele foi envolvido, ou também outros crimes, tráfico de drogas principalmente, que ele tem também envolvimento. Então, tem outras linhas de investigação aí também. Um detalhe chama a atenção. No momento em que buscavam por elementos que pudessem ajudar a esclarecer o crime, a polícia encontrou um documento de identidade de um homem dentro da casa. A companheira de Bruninho contou que não sabia como aquilo foi parar ali. A identidade foi recolhida e entregue para a polícia civil, que vai investigar se o dono do RG tem envolvimento com o homicídio. A PM segue trabalhando para identificar o autor do homicídio de Bruno. A polícia civil vai investigar o caso. Desde a notícia do homicídio, a polícia militar já iniciou os levantamentos para a busca dessa autoria. Estamos ainda buscando mais informações, mas a investigação provavelmente dita está a cargo da polícia civil com o apoio da polícia militar na busca de mais informações também. É aquela história, a ficha criminal da vítima aqui nos leva a crer que estamos diante de um acerto de contas por algo que ele cometeu lá atrás. Pode ser esse homicídio que a polícia destaca que esse jovem teve participação quando era menor de idade? Pode, pode. Como eu sempre digo, o mundo do crime ele cobra. Pode passar o tempo que for. Uma hora ele vai cobrar o vacilo lá de trás. Ou pode ser também por essas outras questões, tráfico de drogas, roubo e outras situações que a polícia afirma que esse jovem estava envolvido. Mas, independentemente do histórico, da ficha criminal desse homem, nós temos que cobrar o quê? A solução do caso, a justiça. Nós temos que acompanhar o caso até que o suspeito seja identificado, a motivação seja revelada e seja posteriormente preso o executor desse crime. E é isso que nós vamos fazer. A família que merece essa resposta não tem culpa das atitudes desse jovem, das escolhas que ele fez para a vida dele. E a família tem que ter essa resposta. Agora você me pergunta, Matheus, o que você acha dessa identidade, desse documento que foi encontrado lá dentro da casa? Sinceramente, pode ser que o bandido, que o atirador tenha sido vacilão do tamanho do mundo para deixar cair? Pode. Ele pode ter dado essa varada na água, como a gente costuma dizer. Mas isso aí está com mais cara de algo forjado. O cara chegou, cometeu o crime, jogou o documento lá para tentar incriminar outra pessoa. Bom, a polícia vai chegar, vai encontrar esse documento aqui e vai atrás do fulano, não vai atrás de mim. Está com mais cara disso, sabe? E isso a gente deduz pelo tempo de experiência, de jornalismo e tudo mais. não sou policial, não sou perito, mas conheço um pouquinho de tudo isso, porque é muito tempo trabalhando com jornalismo policial. A polícia vai investigar, mas não está com cara de que o criminoso que foi lá para matar, foi tão quarta-feira a ponto de ir com o RG solto dentro do bolso e deixar cair lá dentro. Não está com cara disso, não. Vamos aguardar. Vamos ver o que a polícia vai investigar e concluir sobre isso.